O Senhor Jesus Cristo disse, Hoje, quero falar sobre o bom pastor, o belo pastor, o magnificente pastor, sim, Jesus Cristo. No Novo Testamento, ele é chamado de o grande pastor, o sumo pastor e o pastor e bispo da nossa alma. No Novo Testamento, Isaías escreveu, como o bom pastor apacentará o seu rebanho. No Livro de Mormon, ele é chamado de o bom pastor e grande e verdadeiro pastor. Em Doutrina e Convênios, ele declara, Em nossos dias, o presidente Nelson declarou, O bom pastor cuida com todo o amor de todas as oveiras de seu redio e devemos auxiliá-lo nesse importante trabalho. Temos o privilégio de levar seu amor a amigos e vizinhos, agregando nosso próprio amor, apacentando-os, nutrindo-os e zelando por eles, como o Salvador gostaria que fizéssemos. Mais recentemente, o presidente Nelson disse, A principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta é a Igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente tal como ele fez. ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade e com sua eterna bondade. Quando os fariseus e os escribas murmuraram contra o Senhor, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes respondeu apresentando três lindas histórias que conhecemos como a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. É interessante observar que Lucas, o escritor evangelista, apresenta as três histórias usando a palavra parábola no singular, não no plural. Parece que o Senhor está ensinando uma única lição por meio de três histórias, histórias essas que apresentam diferentes números, cem ovelhas, dez moedas e dois filhos. O principal número em cada uma dessas histórias, no entanto, é o número um. Uma lição que podemos tirar desses números é que não importa se você cuida de cem élderes e élderes em perspectiva em seu quórum de élderes, ou se é uma consultora de dez moças ou uma professora de duas crianças na primária. Sua ministração, seu cuidado e seu amor serão sempre individuais, um a um. Vocês nunca falam, que ovelha tola, ou, afinal, não preciso mesmo daquela moeda, ou, que filho rebelde. Se vocês e eu tivermos o puro amor de Cristo, como o homem na história da ovelha perdida, deixaremos as noventa e nove e iremos após a perdida até que venhamos a achá-la. Ou, como a mulher na história que perdeu a moeda, acenderemos a candeia e varreremos a terra e buscaremos com diligência até a achar. Se tivermos o puro amor de Cristo, seguiremos o exemplo do Pai na história do filho pródigo, que, ao ver o filho quando ainda estava longe, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vocês conseguem sentir a urgência no coração do homem que perdeu uma ovelha? Ou a urgência no coração da mulher que perdeu uma moeda? Ou o imenso amor e a compaixão no coração do pai do filho pródigo? Minha esposa Maria Isabel e eu servimos na América Central, na cidade da Guatemala. Lá tive a oportunidade de conhecer Júlia, um membro fiel da igreja. Eu me senti inspirado a lhe perguntar sobre sua família. A mãe dela tinha falecido de câncer em 2011 e o pai tinha sido um líder fiel na estaca e tinha servido como bispo e como conselheiro do presidente da estaca por vários anos. Ele foi um verdadeiro servo no rebanho do Senhor. Júlia me contou sobre os incansáveis esforços dele em visitar, ministrar e servir. Ele realmente se alegrava em nutrir e apacentar as preciosas ovelhas do Senhor. Ele se casou novamente. E permaneceu ativo na igreja. Alguns anos mais tarde, ele se divorciou e voltou a frequentar a igreja sozinho, novamente. Ele se sentia deslocado e sentia também que algumas pessoas o criticavam devido ao divórcio. Ele parou de frequentar a igreja porque um sentimento negativo lhe encheu o coração. Júlia falou muito bem a respeito desse servo maravilhoso que tinha sido um homem incansável no trabalho, amoroso e compassivo. Eu me lembro vividamente do sentimento de urgência que me tomou enquanto falava sobre ele. Tudo o que eu queria era fazer algo por aquele homem que tinha feito tanto por tantas pessoas em todos aqueles anos. Ela me deu o número do celular dele e imediatamente liguei esperando ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Depois de várias semanas e muitas ligações sem sucesso, um dia, ele finalmente atendeu o telefone. Ele disse que tinha conhecido sua filha Júlia e que tinha ficado encantado pela maneira como ele serviu, ministrou e amou as preciosas ovelhas do Senhor por tantos anos. Ele não estava esperando um comentário como esse. Eu lhe disse que queria muito conhecê-lo pessoalmente. Ele me perguntou com que propósito eu queria me encontrar com ele. E eu lhe disse quero muito conhecer o pai daquela maravilhosa moça. Então, por alguns segundos, houve silêncio do outro lado da linha. o que pareceu uma eternidade para mim. Ele simplesmente disse quando e onde. No dia em que nos encontramos, pedi que me contasse algumas de suas experiências ao visitar, ministrar e servir as preciosas ovelhas do Senhor. à medida que me contava algumas histórias inspiradoras, eu percebi uma mudança no tom de sua voz. E o mesmo espírito que ele sentira tantas vezes voltou ao seu coração. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu sabia que aquele era o momento certo, mas percebi que não sabia o que falar. Orei em silêncio. Pai, ajuda-me. De repente, ouvi minha própria voz dizendo, Irmão Florian, como um servo do Senhor, peço desculpas por não estarmos por perto para apoiá-lo. Por favor, nos perdoe. e nos dê outra oportunidade para mostrar que realmente o amamos, de que precisamos de você e que você é importante para nós. No domingo seguinte, ele estava de volta. Teve uma longa conversa com o bispo e permaneceu ativo. Alguns meses depois, ele faleceu, mas ele tinha retornado ao rebanho. Eu testifico que, com a ajuda do Salvador, podemos amar suas preciosas ovelhas e ministrar a elas como ele ministraria. E que, na cidade da Guatemala, o Senhor Jesus Cristo trouxe de volta mais uma ovelha preciosa para seu rebanho. E ele me ensinou uma lição sobre ministração da qual nunca vou me esquecer. Em nome do bom pastor, do belo pastor, do magnificente pastor, sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.